As pessoas perdem muito tempo buscando o amor ideal, o amor perfeito. E foi por isso que eu escrevi esse poema que diz assim Ser diferente é ser raro e ter coragem de ser É ser único no mundo e às vezes nem perceber Que igual só a certeza que todos vamos morrer Então seja diferente nas simples coisas da vida Que mesmo cansado escolha a estrada mais comprida Que não busque ser perfeito Se aceite do seu jeito e viva com alegria Se todos fossem normais, exatamente iguais Que falta você faria? Eu não quero que meus versos soem como um clichê Mas se for pra ser igual, que seja igual a você Que não seja só mais um Que não seja tão comum por medo de ser julgado Que no mundo de rancor você possa ser amor Pra amar e ser amado Pois bem, repare que tanta gente no mundo corre em busca do amor Alguém que seja ideal Aquela altura, aquela cor, aquele extrato bancário Aquele belo salário Há quem ligue pra idade, pra raça, religião Mas quem busca perfeição Não busca amor de verdade O ideal é amar Inclusive o diferente Afinal, que graça tem amar uma cópia da gente? Procure sem ter critérios O amor tem seus mistérios Deixa a gente atordoado Você sai pra procurar E ao invés de achar Acaba sendo achado E quando o amor lhe acha Não tem pra onde correr Finda logo essa besteira de mil coisas pra escolher Finda todo preconceito É como se no seu peito Coubesse o mundo inteiro Com todo tipo de gente E aceita que o diferente É só alguém verdadeiro Percebe que a estrada É repleta de amor E você nessa jornada Vai sorrir Vai sentir dor Vai errar Vai acertar Na peleia Vai encontrar Um sentimento real E uma dica Companheiro Se o amor for verdadeiro Já é o amor ideal É muito bom É muito obrigado É muito obrigado